Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com vocês nesse momento um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 27, que está escrito assim, ó. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Esse versículo aqui nos mostra o quanto o nosso Deus é poderoso e firme naquilo que Ele quer fazer. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te relembrar quem é teu Deus, para te relembrar quem Ele é. Porque nas circunstâncias que estão acontecendo na sua vida, muitas das vezes você tem esquecido quem é Deus. Por isso o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te relembrar quem Ele é. Ele é um Deus poderoso e firme naquilo que Ele quer fazer. Circunstâncias, pessoas, demônios, não conseguem, não conseguem fazer a mão dEle voltar atrás quando Ele decide abençoar. É, circunstâncias desfavoráveis, pessoas que andam falando, 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 falando por aí, demônios que se levantam, eles não conseguem, eles não conseguem fazer com que Deus venha voltar atrás. Se Ele decidiu te abençoar, está decidido e ponto final. Ponto final. Levante a sua cabeça e não se entristeça, porque as circunstâncias são desfavoráveis. Levante a cabeça e não se entristeça, porque existem pessoas por aí planejando te derrubar, estão torcendo para ver você ir afundando. Não se entristeça, não fique apavorada, não fique apavorado. Será, será Deus que vai dar certo? Será, Senhor, que vai acontecer? Olha só as circunstâncias, olha só a situação. Ei, as circunstâncias, as circunstâncias, as pessoas, os demônios, não conseguem fazer Deus voltar atrás, se Ele já decidiu abençoar. Se Ele decidiu te abençoar, está decidido e ponto final. Se Ele decidiu curar, ponto final. Se Ele decidiu restaurar teu casamento, ponto final. Se Ele decidiu te prosperar na terra. Se Ele decidiu te abençoar, abrir as portas. Está decidido, está decidido. Ei, quem poderá, aleluia, fazer a mão do Senhor voltar atrás? Quem poderá? Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? Quem vai invalidar um decreto de Deus? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Esta é a palavra que Deus mandou te entregar nesse momento. Você recebe? Só você que recebe, diga, e eu recebo. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa mensagem com alguém, porque as redes sociais não notificam todo mundo. Por isso, o céu conta com você. Compartilhe com alguém nos grupos do WhatsApp, do Facebook, na sua linha do tempo. Marque alguém, porque Deus também quer falar com essas pessoas. Que Deus te abençoe. Fique na paz.